Música O setor leiteiro é destaque no Rio Grande do Sul e um dos grandes eventos da área é a Expo Leite. Na noite deste sábado na Expo Inter, o governador José Ivo Sartori participou do café de pré-lançamento da 39ª Expo Leite e da 12ª Fenasul. De acordo com o presidente da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, o agronegócio sempre supera as dificuldades. O criador está aqui, a gente viu isso hoje na reunião dos presidentes, ali na Farsul, não vou falar de otimismo, mas acredita no agronegócio, o agronegócio é uma coisa que dá certo. Dificuldades sempre vai ter, problemas sempre vão existir e desafios também, agora desafio, problema e dificuldade, crise é para ser enfrentado, é para ter atitude, é para ter aquilo que precisa ser feito, tem que ser feito. Música